Cala a boca, puta Toda noite é a mesma coisa Minha mulher me espera na pódio de casa Hoje em dia todo gamer conhece Devil May Cry E quem é fã tá ligado na rivalidade entre os irmãos gêmeos Dante e o Virgil Lá pra pasta da matriz, meia noite Eu vou com 38 Ei, Nerd Stranks, Peter aqui, rapaziada Nerd Stranks, Peter aqui Quem é Peter? Aqui Rapaziada, o Tigrezão tá na live, mas ele tá jogando aí, mano Hum Então se ele perder aí, pode xingar ele Pode xingar, pode... É Fiquei à vontade, inclusive Vem casa, filha da puta E aí, cara? O Tigrezão falou isso aqui pra mim No WhatsApp No WhatsApp você leu tão rápido, mano É que eu não tô jogando, né? Então pra mim tá fácil Ah, faz sentido Não sei como ele no meio do jogo escreveu É que ele é pro Pro é mais rápido Disseram que o Yuzo editou 3 vídeos pros casas enquanto tava jogando upsets De tão bom pra ele Caralho E um vídeo foi só na luta dele contra o Kaila, tá? Deve ter sido aquele x1 lixo bosta lá que saiu Lembra quando a gente criou o efeito Mandela? Que a gente achava que ele falava Cara, não tem jeito É de picas A gente começou a colocar um monte de e-mail pra lá É igual o pai Oxa, a live caiu? Ô, Deltau, faz uma mitada aí, mano Faz nada Levando o couro do chama do Jayshito Aqueles caras que comentaram Ai, Jayshito, você que é ruim Que não sabe acertar esse aqui da vida Ô, doce, caralho Ô, doce Tá me dando view View e comentário É? Rapaziada, dou a membra aí que a gente vai fazer uns drops Eu vou dropar uns aí só de grátis Pra mostrar que a gente tem meme que não tá zoando Ô, você achou, hein? Ô, Deltau, você achou, mano O Jayshito falou aqui Quanto tempo você vai ficar fingindo de você, Deltau? Não tô fingindo, mano Tá bom Tem que ver o vídeo que eu gravei imitando ele hoje Pra quem não tá entendendo nada, rapaziada Vejam o vídeo de amanhã De amanhã? Você veio, mano Caralho, você gravou hoje, vai sair amanhã É, vai a culpa Nem zoom vai ter esse vídeo A culpa é do Tigger É, realmente o vídeo é do Tigger Tem que ser fiel ao personagem Caraca O meu colabastão no vídeo também, Deltau Faltou, mano Esqueci de comer uma colinha Colabastão mente, né? Mas, Yara, pra quem falou aí que nós é pobre Toma aí, ó O resto agora é só com donates, mano Com membros, né? Tem que ser membro, rapaziada Bora alien do Ben 10, mano? Não, só tem um alien do Ben 10 Pô, tira essa bosta, strikeout, mano Chapô, véi Oxi Oxi E aí, viado? Viado é você, mano Como pega a cor? Resgata na loja Não vamos falar, não Não vai, não vai não Tô piano e colando Isso aí, Godz Tentei sair do ouro com o Mordex Foda-se Toda noite a meia, Marcos Minha manhã não espera na pôr do carro E é verdade Sem fazer combo de morf aqui, rapaziada Tá proibido Você acha que um dos bucha vai saber fazer combo de morf? Jogar assim, ó Bate, troca Bate, troca Bate, troca Toma 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 Tipo, o strikeout é muito melhor que isso aqui, vendo É nada assim, que é mais divertido Toma, caralho Não dá pra fazer troll, é uma bosta, mano Caralho Quando você tá no bagulho de trocar da dodge, mano É, isso é um dodge extra, sabia não? Sério? É, ué Já pensou em ser prod, é chato? Aham Viu? Gostou? Copiando tido das lives do Phantom, né, mano? Eu não sei, rapaziada Eu não vejo nada do Phantom, mano É, não foda-o, né? Ela tá achando que a gente acompanha a Phantom, mano É, mano, seria Filho da p*** Ai! Ai! Ai, caralho Olha o troll, se liga, mano Tira! Tira, mano Oi, oi Ô, você acha, ô? Ah, o troll não tem, mano Modo bosta, mano Nossa, eu não quero mais... Ó, eu só... Eu ouço esse cara e dá merda, mano Eu só foda-o Deixito, eu coloco o irmão do bosta Que não dá pra fazer troll Como eu vou fazer metadas, mano? Como eu vou fazer metadas, mano? Morfe minhas bolas, meus ovos Você acha que eu quero escolher o Legend E nunca mais jogar coelho se eu morrer, mano? Então eu quero colocar normal? É Caralho Foda-se Mas é você que tá transmitindo? Foda-se É literalmente eu que estou transmitindo Tanto que eu posso fazer isso aqui, ó Se eu quiser, ó Manipular a realidade e fazer isso NRD Trunks Peter aqui Pra falar da HowStor Que tá patrocinando esse vídeo Você que não conhece, galera A HowStor é o melhor site pra comprar Códigos de Brawl Rala Tudo a partir de R$0,50 Aí, galera E olha só Melhor ainda Tem o cupom CASAS Que vai te dar um desconto brabo aí Pra comprar seus codiguinhos Então é isso, galera Muito obrigado É a HowStor Patrocinar os CASAS E Brawl E vamos continuar aí com esse corte Véio de live Bocha Era pra deixar Eu não queria Teiro de maguear, mano Mano Cadê as armas? Você tirou as armas? Não é possível que você deixe essa arma Ah, tá bom É muito merda, mano Dá pra ganhar, dá pra ganhar, tá sério Ah, é o BRKS Lopes, mano BRKS Edu E aí, pessoal Tudo bem Que quem fala é o Edu O próximo vai ser um vídeo dele Que eu vou tocar E aí, pessoal Tudo bem Que quem fala é o Edu E galera, é o seguinte Levei ad na live Vamos imitar a live do Tigre Colocar o Captura a Bandeira com 8 pessoas Não, não Não fode Tá imitando o Deltal até demais, mano Live caiu Tô vendo aqui no meu celular, bobão Acabei de te matar aqui na live Caraca, quem... Você tá vendo outra live? Talvez você tenha me matado, né? Mas na minha visão É tudo uma questão de opinião, mano Ó, presta atenção Tá vendo a live? Fala, galera Você está no Gameplay RJ Fala, galera Você está no Gameplay RJ Fala com vocês Fala, galera Você está no Gameplay RJ Mande o Malbec 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 A boca Por que eu tô tomando ad? Eu acho que é vírus Tem que ver esse... Esse cara aí Caraca, se viu nada Apareceu o Gameplay RJ pra vocês É vírus, mano É o vírus novo do David Gunn, mano Só tá pegando quem zoou ele Na época lá do Oscar É o vírus mago Tão chamando Pode ver o Twitter, mano Tão tomando falando Que dias eu vi Apareceu propaganda no Instagram De um trapper O cara tinha 3 mil seguidores Aí apareceu lá Tá ligado? Quando o cara patrocina Apareceu lá Ah, o clipe já está com meio milhão de views Família, bora Só outro Realmente, eu cliquei lá Pô, deixa eu ver, né Não fui falar desse cara Aí eu entrei no clipe lá Meio milhão de views Aí quando eu vejo Like, 75 Comentário Tipo, 16 Tá ligado? Aqui pra vocês, ó, rapaziada Hoje em dia Todo game é com a S. Devil Meio Por que quando você troca Vai pra cena Puxa, brau Demora pra aparecer Hoje eu acordei E pensei em fazer live Mas eu vi que o corre é triplicado Pra quem conheceu Por causa desse brau Triplicado Pra quem é melhor do canal E triplicado Pra quem tem três amigos No canal Destuplicado Pra quem pense Em bater 100k Num vídeo bucha do canal Esse game de 27 Como vai ser? Por isso a gente deixou Um link lá Com as informações, mano É, amigão Caralho A gente só foi pago pro vídeo Não foi pago Pra fazer a informação Na live, não Os caras Eu quero saber de dinheiro Olha esse bucha aí, ó Achando que é o vecino Vai pra lá, rapaz Vai, voa Caralho, eu peguei Mil quentes de bibi Já querem me dar ou não Fala a boca, ô Tá falando, caralho É o Bombeck Fala a bosta, mano Bombeck, cala a boca, bombeck Meu Deus Não fala um bagulho Que não de sentido no chat Não fala um bagulho que presta Brincadeira, rapaziada É que é inscrito velho Inscrito velho pode Esse cara Me responde Tá lindo, pô Os caras não respondem ninguem Dereito O quê? Os caras não respondem ninguem Dereito Você gostou do bagulho Do cup? Todo mundo que fala no chat Que faz uma pergunta Os caras escutam Falou alguma coisa no chat Já escutejado Tô ligado Vamos ver o seu normal Todo estudo Uma vez na vida Sai do personagem, rapaziada Vou falar normal Fala, galera Beleza? Bem? A gente entra com depressão E sai pior ainda Ninguém manda entrar com depressão Na live, mano Aqui é só felicidade Primeiro que depressão É frescura Só tirar a frescura do corpo O cara perderam a humildade É, desculpa, mano Foi... Desculpa, cara Não tinha como É, desculpa, cara Não tinha como Chega de live, né? Chega de live, rapaziada Obrigado aí Quem viu até agora E... Vamos juntos Hoje em dia é todo game Probrata com o Ubi Cabo da colando Vagueiro mental Da paz já dá no vídeo Deu like no Insta Cabo da colando Não liguei esse aerossau Ué Não liguei pra nada Saca essa merrada Ela pede bala Chupa aqui nem bala Probrata com o Ubi Cabo da colando Pagueiro mental Da paz já dá no vídeo Deu like no Insta Cabo da colando Não liguei esse aerossau Ué